Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ai, grandes tubarões no mar! Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oh, oh, oh. Se os tubarões fossem homens, eles iriam mais gentis que os peixes pequenos. Se os tubarões fossem homens, eles fariam construir resistentes caixas no mar para os peixes pequenos, com todos os tipos de alimentos dentro, tanto vegetais quanto animais. Eles cuidariam para que as caixas tivessem água sempre renovada e adotariam todas as providências sanitárias cabíveis, se, por exemplo, um peixinho fizesse a barbatana. E, obviamente, ele faria uma saída de mim que não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem escondidos, eles dariam caílar, presta quática, cujos peixes alegres têm gosto melhor do que os cristônios. Naturalmente, também haveria escolas nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia a fim de encontrar os grandes tubarões, deitados preguiçosamente por aí. A aula principal, por exemplo, seria naturalmente a formação moral dos peixinhos. Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo é o sacrifício alegre de um peixinho, e que todos eles deveriam acreditar nos tubarões. Sobretudo, quando esses dizem que velham pelo belo futuro dos peixinhos. Se inculcariam os peixinhos, que esse futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Antes de tudo, os peixinhos deveriam guardar-se antes de qualquer inclinação baixa, materialista, egoísta e marxista. Eu denunciaria imediatamente os tubarões, se qualquer deles manifestasse essas inclinações. Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre si, a fim de conquistar caixas de peixes pequenos e peixinhos estrangeiros. As guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixinhos. Eles ensinariam os peixinhos que entre os peixinhos e outros tubarões existem gigantescas diferenças. Eles anunciariam que os peixinhos são reconhecidamente mudos e calam nas mais diferentes línguas. Sendo assim impossível que entendam um ao outro, cada peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos da outra língua silenciosos, seriam condecorados com uma pequena orde das algas e receberiam o tipo... Se os tubarões fossem homens, haveria entre eles naturalmente também uma arte. Uma arte? Claro! O que seria sem a arte? Haviriam belos quadros, nos quais os dentes dos tubarões seriam pintados em vistosas cores e suas vuelas seriam representadas como inocentes partes de recreio, nos quais se poderia brincar magnificamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam como os valorosos peixinhos dados entusiasmados para as vuelas dos tubarões. A música seria tão bela, tão bela, que os peixinhos sob seus acordes e a orquestra na frente, entrariam em massa para a goela dos tubarões, sonhadores e possuídos pelos mais agradáveis pensamentos. Também haveria uma religião lá. Se os tubarões fossem homens, eles ensinariam essa religião e só na barriga dos tubarões é que começaria verdadeiramente a vida. Ademais, se os tubarões fossem homens, também acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixinhos. Alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima dos outros. Alguns seriam engenheiros, professores, catedráticos, arquitetos, empresários. Pequenos empresários, pequenos empresários. Pois eles, mesmo assim, obtiriam mais constantemente maiores bocados para devorar. E os peixinhos maiores que detiriam os cargos, valeriam pela ordem entre os peixinhos, para que se chegassem a ser tudo isso, curto e grosso. Só então, senhores, haveria civilização no mar se os homens fossem tubarões. Se os homens fossem tubarões, se os homens fossem tubarões, se os homens fossem tubarões, grandiosos tubarões, aqueles grandes tubarões, aqueles tubarões, senhores. Essa pequena apresentação é do Luiz Poeta, um livreiro da nossa universidade, um poeta da nossa universidade e um companheiro que sempre nos acompanha nas jornadas bolivarianas. Um agradecimento a ele, que é um militante da arte, um brestiano, na melhor expressão da palavra.